Olá, óculos novo, é vida nova, óculos novo, aonde, onde, de onde, como, pro mod, na ótica dois rios. Tá vendo esse primeiro número aqui? Vou ser bem breve. Tá vendo esse primeiro número aqui? É o telefone de Maria. Maria é a filha de Dona Zefinha. São duas lojas, em frente à antiga Energiza, não tem o mercado central, né lá não, um pouquinho antes do mercado central. Em frente à antiga Energiza tem duas lojas, a loja de Maria e a de Dona Zefinha. Manda uma mensagem agora aqui pra não pagar armação, não pagar o exame de vista, paga só pela lenta, parcela em 12 vezes, recebe ligeirinho. É ano novo, peru novo do Natal, ceia no Natal, vai enxergar o ano novo com óculos novo. Tem gente que já se olha no espelho, ó, o telefone de Maria é esse aqui, 87846486, o telefone de Dona Zefinha, 87647710, ó. Vai em Dona Zefinha ou vai em Maria. As duas lojas são quase vizinhas, passa três pontos, um aqui, outro ali, em frente à antiga Energiza tá aqui, vai lá. Óculos novo, ano novo, tu vai querer entrar o ano novo com o visual do ano passado, não queira não, muda logo. Escolhe lá, já fica elitizada, é, já é, 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 afeiçoada, é diferente. 87846486, 87647710, falei da ótica, dois rios, entendeu? Bem prato.